O mar é uma gota O mar é uma gota O mar é uma gota Comparado ao branco O mar é uma gota O mar é uma gota Com o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na cela 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 O mar é uma gota E se esconde lá no ar O mar é uma gota Que o nosso amor existe Forte ou fraco Alegre ou triste É Cada vez Cada vez Lê-la, lê-la Lê-lê Eita, lê-la Lê-la, lê-lê Lê-lê, lê-lê Lê-lê, lê-lê